Enquanto isso, aqui no Brasil, mais uma vez os africanos dominaram a corrida de São Silvestre. Foi uma final apertada entre os homens e quebra de recorde na prova feminina. Sempre lembrada, a chapecoense ganhou a homenagem das mulheres, que não tiveram fôlego para acompanhar a sorridente queniana Gemima Sungon, medalha de ouro na Maratona dos Jogos Olímpicos do Rio. Ela comandou o pelotão de frente durante os 15 quilômetros do percurso e desfilou absoluta pela Avenida Paulista. Gemima sobrou no calor de 30 graus de São Paulo e estabeleceu o recorde da São Silvestre. O mais difícil, disse ela, foi encarar a subida da Avenida Brigadeiro Luiz Antônio. Estava muito quente, mas no fim conseguiu dar um jeito de chegar bem, completou. No pódio, nenhuma brasileira. Tatiele Carvalho chegou em sétimo lugar. Satisfeita, projeta vitórias. Eu sou brasileira, não desisto nunca. Eu ainda vou subir nesse pódio da São Silvestre. Eu ainda vou ser campeã da São Silvestre. Já são 10 anos sem vitória brasileira na prova feminina. Entre os homens, o jejum completou 6 anos. Mas pelo menos um atleta do nosso país chegou ao pódio. Giovanni dos Santos contra o pelotão africano liderado por Leú Alemi. Atrás desses grandes atletas, a multidão. 30 mil brasileiros correndo em busca de um 2017 melhor. Vice-campeão no ano passado, Leú Alemi, da Etiópia, travou uma disputa intensa com seu compatriota, David Admasu, campeão em 2014. Um sprint espetacular na chegada, deu a vitória a Alemi com o tempo de 44 minutos e 52 segundos. Alemi disse que os aplausos do público foram fundamentais para ele superar as dificuldades da prova. Único brasileiro no pódio, Giovanni dos Santos, festejou sua evolução, do quinto lugar em 2015 para o quarto lugar este ano. Eu estou igual ao vinho, né? Quanto mais velho fica, melhor fica. Obrigado. Obrigado. Obrigado.